Ainda sobre prevenção a desastres, mas agora com foco na educação, nesta quinta-feira a Prefeitura de Blumenau deu o pontapé inicial do projeto Agente Mirim e do programa Defesa Civil na Escola. São projetos que promovem a educação e a prevenção a desastres entre os alunos. O ato de posse das turmas de 2024 do projeto Agente Mirim e a abertura do programa Defesa Civil na Escola ocorreram no Salão Nobre da Prefeitura de Blumenau. O projeto Agente Mirim, que completa 10 anos de atuação, vai beneficiar três escolas da cidade. 75 estudantes foram contemplados com as atividades propostas em sala de aula pela Defesa Civil de Blumenau. Eu sempre digo que a educação é a única forma de transformar uma sociedade. Por isso que a Defesa Civil de Blumenau, através da Prefeitura, há 10 anos atrás, ela instituiu esses programas educativos. Porque nós entendemos que, educando as crianças, a gente consegue mudar o futuro de uma sociedade. Já o projeto Defesa Civil na Escola vai atender 15 unidades educacionais das redes pública e privada de ensino. Além de aulas práticas e orientações que ajudam em situações de risco, os estudantes vão receber cartilhas. Ao final dos três encontros do programa, as turmas vão receber o certificado de parceiras da Defesa Civil. Já a escola vai receber o selo de Escola Parceira da Defesa Civil. O prefeito de Blumenau ressaltou a importância dos programas para os estudantes do município. Nós estamos formando crianças agora para que sejam cidadãos preparados para enfrentar os desafios que a cidade de Blumenau está sujeita. Há enchentes, há desastres naturais, mas também para enfrentar a realidade que muitas vezes nem todos esperam. Um incêndio numa casa, um incêndio num comércio. Então, a Defesa Civil, nessa formação e nessa capacitação, prepara as nossas crianças e adolescentes para serem cidadãos, formadores de opinião e transformadores da realidade social. Olha, a sexta-feira vai seguir o roteiro do tempo que tem sido registrado ao longo dessa semana. Muito sol, muito calor em Santa Catarina, mas com uma pequena diferença. Olha só, o dia vai ser ensolarado em todas as regiões do estado, com poucas nuvens. Essa única diferença que eu falei é que no Planalto Sul e no Litoral Sul vai ter um aumento de nuvens, tem uma condição para pancadas de chuva bem isoladas, com raios, tudo isso provocado pela convecção, só que mais para a noite. Faz calor, então, em todo o estado, com máximas acima dos 35 graus na faixa oeste catarinense e também no vale. Vamos ver aqui no telão? Em Florianópolis, mínima de 23, máxima de 29 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 34. Em Blumenau, muito calor, mínima de 20, máxima de 37. Vamos virar a página? Viramos a página Cristiúma Sul do estado, mínima de 21, máxima ainda maior do que em Blumenau, 38 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, variação entre a mínima de 16 e a máxima de 30. E em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 19 e máxima de 34 graus. A seguir, a gente fala da Copa do Brasil. Cristiúma entra em campo para enfrentar o Brasiliense na luta por uma vaga na terceira fase da competição. Nós já voltamos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.